Então olha só, a gente vamos falar agora do quadro que fez o maior sucesso na primeira temporada aqui no SBT Interior, foi o quadro Sonho Animal, no programa do meu amigo Vaguinho Animal. No último sábado foi o fim da primeira temporada, com a entrega de mais uma linda casa e mais uma história que foi contada pelo Vaguinho. E claro, a gente estava lá para acompanhar e mostrar para você esse quadro e o porquê esse quadro faz tanto sucesso aqui na nossa região. A dona Aparecida, a filha Letícia e o neto Andrei sempre tiveram o mesmo sonho, morar em uma casa nova. A oportunidade bateu na porta dessa família há mais ou menos um mês, quando o apresentador Vaguinho do programa Vaguinho Animal levou a notícia de que seria a vez deles de terem um novo lar por meio do quadro Sonho Animal. É que a casa onde eles moravam estava com a estrutura totalmente comprometida. O telhado estava quebrado e as paredes caindo. A dona Aparecida morava na casa há mais de 40 anos e várias gerações viveram lá. Meu tio já morou, meus primos, meus avós que já faleceram, agora minha mãe, eu, meu filho. E é muito importante para a gente ter uma casa novinha, né? Eu estava sonhando muito, muito. Eu ficava com a Nossa Senhora andando por volta daquela casa. Ficava andando pelo corredor. Moriava tudo, minha filha. Ali, mãe, cobre os colchões. Mãe, as panelas, as bacias pela casa assim, minha filha. Nossa, você estava fazendo comida, a água estava pingando na cabeça. Nossa, estou em ser idade assim, minha filha. Nossa, filha, não vejo a hora, minha filha. Foram 15 dias de trabalho para construir a casa nova, porque não teve jeito. A antiga casa teve de ser demolida para dar lugar à sala, aos dois quartos, a um banheiro e a cozinha. Mais de 100 funcionários da construtora responsável pela obra se empenharam em entregar o imóvel o mais rápido possível. Então chegou o dia de ver cada desejo dessa família se tornar realidade. O apresentador Vaguinho acompanha a dona Aparecida, a Letícia e o Andrinho. Dá uma olhada na emoção deles quando chegam no velho endereço, só que agora do novo lar. A entrega desta casa finaliza a primeira temporada do Sonho Animal, né Vaguinho? Vaguinho, fala para a gente qual é a emoção de entregar este imóvel aqui, essa residência, esse lar agora para essa família. É, eu falo para todos os nossos telespectadores, né, tudo começou, que era um sonho mesmo. Esse sonho primeiro foi comigo, para ter esse quadro, Sonho Animal. E através de uma conversa, primeiramente, com o empresário Luiz Fernando da Nome Engenharia, depois nos reunimos com o nosso diretor-geral, Luiz Barreto, né, e através dali nós finalizamos o início desse quadro e durante esse ano todo tem sido sucesso. E para mim, é como eu falei, eu sou apenas um agenciador. Está feliz, dona Aparecida? Vixe, estou muito feliz. Olha, os móveis tudo lindo, meu filho, que coisa linda, meu Deus. Senhora, é muito mais do que a senhora imaginava? Vixe, que coisa linda. Está muito emocionada, consegue nem falar. Letícia, traduz essa emoção. Está muito lindo. Nossa, a gente não está nem esperando tudo isso, né, a gente só imaginava só a casa mesmo. E olha, está lindo, está lindo, lindo, lindo. Só tenho que agradecer a todos mesmo. Pode chover à vontade. E agora pode chover, pode cair um mundo lá fora, pode ventar, estou nem vendo. Mudou não só fisicamente a casa, muda a rotina da família, muda psicologicamente. A família, ela tem uma evolução, né, ela parte de um princípio. Tem gente que tem um sonho, a maioria dos sonhos das pessoas é ter uma casa própria, uma casa bonita, né, para descansar todos os dias. E nisso o sonho animal cumpriu bem seu papel. A gente mostrou só mais uma história, porque outras famílias também tiveram um sonho realizado por meio do programa. Foram mais de 10 casas reformadas na região de Araçatuba ao longo da primeira temporada do quadro Sonho Animal. Ou seja, 10 famílias que viram sonhos transformados em realidade. O programa também transformou a rotina da comunidade. Dois centros comunitários ganharam cara nova. E um centro espírita também passou pelas mãos dos engenheiros. Cada história foi contada no programa Vaguinho Animal. É o SBT Interior cada vez mais perto dos seus telespectadores, com a fábrica de sonhos trabalhando a todo vapor. É o canal da família. A gente traz para o interior quadros como esse, quadros de sucesso na nossa grade nacional. Nós trouxemos para o interior e a gente transformou esse sonho que nós estamos acostumados a ver em cidades distantes, hoje na nossa realidade, na realidade local de Araçatuba.